Vem aqui na dele, já levantei minha mãozinha Eu vou garantir que eu vou ser o primeiro a falar na dele hoje Porque eu já falo minha parte, já fico tranquilão, já fico de boa Comecei a fazer Começando mais um dia aqui Hoje eu vou fazer bicicleta Enquanto faço programação E hoje eu acho que eu termino a tarefa do sprint Só que hoje ainda é terça-feira O duro é que hoje é o último dia do mês, né, mano? Aí bate aquele cagaço, tá ligado? Será que a minha atividade acaba hoje? Porque eu vou ser mandado embora? Ou será que acaba hoje? Porque acabou mesmo Porque a gente tá muito eficiente O duro é isso Se você for muito eficiente Não vai ter mais trabalho pra você fazer E aí, seu trabalho será mais necessário também, né? Somos em duas pessoas de back-end, né? E o outro back-ender também já terminou as atividades dele O foda que ele terminou antes de mim É, já terminou e hoje já tá livre, né? Vamos ver, né? Já tô com o cu na mão aqui, ó Não sei o que vai acontecer Mas vou pelo menos pedalar a minha bike, né? Hoje, a tarde, se eu tiro uma horinha aí Ainda falta duas horas e meia aí De banco diário, de horas pra eu tirar, né? Vamos ver Me acompanha aí nessa jornada de medo e pânico Finalizei os ajustes aqui, né? Que o pessoal pediu Sem factory Agora eu vou fazer o quê? Rodei os testes E os coverage aqui Tão tudo ok, né? Vou tentar ver se dessa vez Se eu consigo fazer meu código passar, velho De primeira É que ontem, pô Tive PR rejeitado Porque tinha uma linha a mais Uma linha a menos, assim Pulando linha Tá ligado? Foi, porra, velho Sei lá, né, mano? Então eu tô revisando justamente esses pontos aqui, né? Prendendo as decisões de ontem Pra ver se eu consigo ter um PR aí Que não volte, né? Ser o primeiro aí dessa Dessa conquista De um PR que não volta pra trás Vamos ver Que parece que tá ok Vamos ver no teste Dura que essa IDE, né? Intelij que eu uso aqui Ela coloca umas linhas a mais no código também E tal, né? Tipo, tem linha que não tá no código Mas aparece aqui na IDE Tipo assim Ele quebra umas linhas que não existem Aí quando você comita Porque ele mostra Ele exibe umas informações a mais E tal, né? Bom Olhando aqui tá tudo ok, né? Na hora que eu vou dar o commit Ele vai dar umas histories aqui Reclamar disso Apesar que aquilo tá sobrando tempo, né, mano? Também Aí dá pra gente entender até, né? Vamos ver Hoje é aquela situação Vou terminar isso aqui Hoje é terça-feira Quarta, quinta e sexta Dura que o outro Backender também terminou E parece que não tem mais atividade Mesmo pra fazer, né? E aí a gente entra naquele momento de risco Apesar de não ter nenhuma atividade Mas Vou ter que entregar hoje Beleza Aí o que eu vou fazer? Quarta, quinta e sexta Quinta-feira é feriado Tem isso também, né? Será que vamos emendar este feriado? Porque aí, né? Senão a gente fica naquela situação Pô, você entrega A tarefa Que era pra sexta Na terça A chance de alguém te dar uma tarefa ali É Que não tava prevista Pra você fazer E é até você entender essa tarefa Acabou o sprint Você não consegue entregar E aí você que teria adiantado o seu trabalho Vai passar a ter um trabalho que você atrasou Apesar disso, né? Hoje não tem muito o que fazer Então vamos aqui Vou criar o O pull request, né? A gente faz aqui esses pull request A gente cria eles É E aí a gente tem um grupo, né? Placa bem Prática bem de mercado A gente tem um grupo com todo mundo É Com todo mundo da equipe, né? E aí a gente marca lá Arroba todos No Teams, né? E aí a gente pede pra Pra alguém revisar E aí normalmente Até hoje eu não conseguia um Que passasse direto Tudo que eu ponho Os caras Arromam isso aqui Arromam isso aqui Sendo que eu só aprovo, mano Eu reviso e aprovo Reviso e aprovo, né? Mas tá bom Então Criei aqui Deixa eu ver se tá certo É isso Não, 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 não Tá errado, cara Tá no negócio errado aqui Vamos ver Isso, é essa daqui Ajuste feedback Show de bola É, eu comitei com a mensagem Errada Já começamos As coisas erradas Tá que pariu É muito detalhe, mano É muita coisinha, tá ligado? Não sei se dá pra editar A mensagem do meu commit Tive que usar aqui A linha de comando Git Commit Amand, né? Traço M É nova mensagem Depois dá um pull Push, aliás, né? E aí agora tá com a mensagem certa Então vamos lá Senão o meu PR ia ser rejeitado Por causa da mensagem errada Tá ligado? Então show Criando meu PR Vou revisar eu mesmo aqui antes, né? Pra ver se não tem nada Vamos ver Vai ter umas alterações Se não fui eu que fiz aqui Inclusive, mas Acho que tá bom, mano Olhando assim, né? Eu aprovaria o meu PR Tá ligado? Agora resta saber Se o pessoal lá Se vai aprovar, né? Tem várias alterações Não tem só minhas alterações aqui, não Aí beleza Vamos ver o que vai acontecer Já já eu volto pra contar pra vocês Mas aí, então Acabou a minha atividade, mano Agora é só esperar o pessoal aprovar Provavelmente vão pedir alguma coisa Alterar, né? Tomara que peçam bastante coisa Que assim eu levo até o final da semana aí Pra poder Pelo menos ficar a semana preenchida, né? Algum tipo de trabalho Mal medão, velho Terminar as coisas antes Falei, velho Hoje é o último dia do mês, mano Dá um cagaço, galera Será que eu vou ser mandado embora hoje? Eu não sei, mano A gente nunca sabe, né? Mas se a gente vai ser demitido Se não vai Dá mal medo Cachorro mordido de cobra Tem medo de mangueira, né? Gato escaldado Tem medo de água fria, rapaz Cê é louco Cê é louco Tem Deus, pai É tetra É tetra É tetra Aê PR aprovado, rapaz Sem nenhuma Sem nenhuma observação Pela primeira vez Que dá um medo também, né? Será que eu acertei aqui? Ou será que o pessoal desistiu? Falei, esse cara vai ser mandado embora hoje mesmo Então, vamos nem A gente nunca sabe, né? Caralho Mas passou, mano Meu PR Agora Vou rodar aqui a build, né? Do tal do CICD Que é uma pipeline No caso aqui é no Jenkins, né? É Vou fazer um merge aqui No No bitbuck, no caso É um tipo de git, né? Merge feito Agora vamos ver aqui Vou rodar o Vamos ver aqui, ó Vou rodar o meu microserviço Agora Esse é o processo, né? Todo mundo que trabalha aí Esses ambientes com microserviço É assim Bom, beleza Já tá rodando aqui Agora é só deixar ele rodar Ele roda aí O dia inteiro O dia inteiro assim Demora uns 40 minutos Mais ou menos Publica em homologação E quando tiver publicada A homologação Acabou É só mandar o O link lá Pra galera de piato testar E cestou, mano Cestou na terça-feira Espero que não seja Uma God Friday, né? Espero que ceste só E eu continue trabalhando aí Deus me livre Sabe fora Ser bestos Pô, velho Deu erro nos testes unitários Aqui na pipeline Vocês tem noção Do que é isso? Agora eu vou ter que Rodar de novo, velho Vamos ver aqui Rodar todos os testes Aqui tava falando Que tinha dado tudo ok, velho Não sei por que Que deu erro na pipeline Se rodar local aqui Eu vou só disparar de novo A pipeline, mano É, ó Aqui deu tudo certo Os erros, velho Aliás Os testes Não sei por que Que tá dando erro, mano Porque ele não fala Exatamente, né? Qual que foi o erro Ah, acho que eu posso Disparar de novo, né? Pra ver Acho que eu só dar um run aqui Vamos ver Caralho, mano Que merda, hein? Daqui a pouco já é hora da dele Essa tática dos dois minutos É imbatível, velho Já consegui entrar na reunião Aqui com o Bracilla em cima Bracilla em cima Já vou ser o primeiro a falar Ah, moleque Que maravilha, velho Terminando a dele aqui Com a galera Mano, que novidade Obrigado, pessoal Vocês me ajudaram muito Nesse momento que eu mais precisei, né? Momento de desemprego É que voltando a trabalhar, né? Aqui eu volto no mercado Ganhei um pouco menos Disposto a pessoa de cirurgia Na sequência, mas Aí o YouTube deu uma Bombada boa Teve lançamento do curso, né? Então, pô Olha que maravilha, velho Graças a vocês Esse mês eu ganhei mais aqui Como produtor de conteúdo Porque como programador Na verdade é assim, né? Eu não cheguei a Superar muito, né? Foi quase que empatou Superou ali uns troquinhos só